Continuando o vídeo dos mangás Dragon Ball, volume 29, 30, 31, vamos para o volume 29 aqui na capa, ó, temos Gohan e Piccolo, uma espécie de fusquinha sem a parte de cima, aqui aquilo falando que detesta ratos, aqui continuando a saga dos androides, aqui eles usaram a imagem do índice de Vegeta de um volume anterior, do capitão anterior, Goku derrotado, depois dos androides 20 e 19 terem derrubado Yadirobe da nave dele, né, e como eles não tem que ir, o Goku e os outros não conseguem sentir, os androides estão aqui na cidade, desceram para a cidade mais próxima, atacando terror nas pessoas, Inscreva-se no canal Inscreva-se 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 no canal 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto